Varanda primeira O jogo aqui vai ser sério, tá, queridos? Então segura aí Varanda primeira? Varanda o quê? Vamo lá, vamo fundir, vamo fundir Fundo? Vocês vão fundo na primeira? Eu sou pratinha, gente Não é prata não, filho, não é prata não Eu sou prata, eu vou rush fundo Ih, olha aí, olha a merda, vai dar merda isso aí Vai dar merda Falei que ia dar merda? Eu falei que ia dar merda Já levou, vai, vai, vai Ah, que susto Atinge a bola, bola, bola Tá L, tá L, tá L esse Cuidado o carro, hein Carro não tem não, aqui não tem não Tá L, esse tá no cantinho do L, com certeza Pode plantar, pode plantar Tá aqui, tá no cantinho do L mesmo Dois, dois Dois varanda, dois varanda Liguei um Tô com três balas só, gente, no paint Alguém viu uma USP aí? É a última, foi, 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 foi Já levou uma primeira Não esquece de deixar seu like se você quiser mais ranking de CSzinho show aí É nois Vamo fazer eco, né, nessa Ah, vai, a gente ganhou P90, colete B Tá B4, não é B3,2 Não Não, não é B3,2 Não, cara É B3,4 Acabou mesmo Eu vou flechar, eu vou flechar, eu vou flechar Vira as costas pra entrar lá Beleza, beleza, vai, 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 vai Flechei Boa Também tira aqui Tá na caixa gorda, tá na caixa gorda Na caixa gorda e um na direita Não fica parado, gente, não pode ficar parado, não Entra, entra, entra Boa, boa Vai que eu vou plantar, vai que eu vou plantar Tem um base CT ali Base CT Sério Base CT, sério Ah, eu pensei que já tinha subido O Pati tem o da base CT Ele virou a bunda pra base CT É É que você tinha subido já Tem um na direita embaixo aí, o Pati Ah, morreu, morreu, morreu Só tem o da base CT agora, eu acho Base CT só É o ratinho Eita porra Vem entrar no bomb É pra passar o carro, porra Vamo aí, time, caralho Ó Ué, essa minha camuflagem aqui é bonita e feia ao mesmo tempo Deixa eu te manovar Vamo agora aonde? Mesma coisa? Eu tô tipo em 90 ainda Vai lá então Vamo embora Mas vocês morreram, não morreram? Ah, bom, vamo aí Nós vamos derrotar o Barcelona Ó o nosso time Ainda existe a do CS, perguntando como que ganha medalha no jogo Muito pica mesmo Nosso time O Roche foi sozinho Não foi sozinho não, o Roche foi sozinho Lá no fundo Ah, me pegou aqui mano Levei dois, levei dois Vamo aí, vamo aí, vamo aí Ah, cadê a bomba mano? Puta vida Que susto Ah mano Bomba dropou A C4 é escuro baixo, tô tomando da base CT Eu vi, eu vi Tá ali, tá ali, tá ali Ai, essa aqui Eu não vou falar de maneira ou não, a gente tá arrumando É essa minha aqui? É Nossa, eu acho ela feia pra caralho Tô louco pra trocar Tá maluco Isso aí é a... Essa é a módulo Essa é a P90 módulo, porra É, não é a módulo, é essa mesmo Eu acho feia pra caralho Sério, sério É, módulo 10 centavos essa porra Eu acho horrorosa essa nossa Do horrorosa Ó, eu gostava da... Eu tinha... Eu tinha trigonometria Gostava pra caralho dela Onde a gente vai agora? Profundão Agora eles tem... Eles tem arma, hein É, agora eles compraram da APB não Dei quatro na B de... De P nojenta Varandinha, né? Ó, o sniper toca bomba lá Nem sei quem é o verde Ah, mas tá não Nossa, que botão Gente, eu tô... Eu abri fundo aqui, cadê vocês? Tô varando Opa, aí mirada em mim ali, caralho, fodeu Põe daí, põe daí Ita, tomei uma varada na fumaça Sai, prof Tomou varada, mano Vai atrás com o Drizzi lá na A Tô indo fundo, tô indo fundo, Drizzi Ah, a bomba tá com o carinha desnorteado lá, Drizzi Tá base CT lá, tá base CT Subiu com a varanda É, a gente tá montando já Tá bom, base CT e subiu com a varanda Tá bom, base CT e subiu com a varanda Nazista do CS, tu tá de sacanagem comigo Tá ali, ó Tá ali, tá base CT Tá base CT Ele plantou muito bem, mano Pra plantar vai ter que subir lá em cima Não Nazista do CS Tá vindo, tá vindo varanda Varanda vira base CT Ele virou, né, então Não Eu vou atrás, vou deixar esse lado pra fazer eco não Ele não vai não, ele vai guardar, ele vai guardar, ele vai guardar Ele vai guardar, ele vai guardar, ele vai guardar Fazer eco não, ele vai guardar Tô no escuro, tô no escuro Vai, sai do escuro, olha pra direita e olha pra esquerda, vai Nada aqui Ah, ele tá lá na base, ele tá de alvo, por isso que esse filho da puta tá guardando Filho da puta Te levou? Não Não Chegou pra não chegar nele, filho da puta Nossa, tô com dinheiro demais Demais Quer dropar uma pipa, tipo? Quê? Te dou AK Te dou AK Pera aí Toma aí, minha deus minhoca, show Cara, isso sim Let's go Como é que estão as ranqueadinhas do CS? Tamo brilhando muito aqui, Pedro 3B 3B, vai fundo, vai fundo 3B Vai, 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 vai Peguei a bomba, bora, bora, bora Fiquei o jujo daqui, não aguento, não aguento fundo não Tem um lugar que eu não sei entrar é fundo Quem tá indo escuro? Lá no, lá no barril, 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 barril Barril, quase me levou Barril em cima, barril em cima Ah, mano, o cara tá de AWP, velho Cuidado aí Vou pegar ele, tira a cara, tira a cara que eu pego Ah, tem carro, dirijo Perdi a bomba não, perdi a bomba aí Mas quem que é o azul, mano? É, tá completo na intervenção Parece um bote andando Onde ele tá indo? Onde ele tá indo? Tô marcando as costas Ah tá, tá certo Mano, maluco louco jogando, ainda bem que eu dirijo Mas agora ele deu o cu pra você, né mano Cara no carro ainda Ai? Ai, como que eu errei, velho? Cara no carro ainda Tem que aprender a ajustar sensibilidade Vai sair, vai sair Boa Olha as costas aí, olha as costas Avança então que eu olho É boludo essa porra, não tá nem me entendendo Ah, você vai voltar? Vai! Cara, você é idiota, mano Tá bom Vai lá plantar Ih, ainda tirou onda Não vai dar tempo Quanto que passa daí? 4-0 Planta aí, Drizzy, foda-se Como é que é, dá extra time quando a bomba tá plantada? Que é? Dá extra time quando a bomba tá plantada? Dá, né? Sim, aí fica até a bomba explodir Ou até ser defusada Se você conseguir plantar antes do tempo É o tempo da bomba Aqui, Sarin Aqui, Sarin Vou virar o Thumb Raider Dá pra pescar algum aqui Hã? Aí sim Aí lançou Caralho, 3 AWP não vai dar boa, né, gente? Nossa Senhora, gente Passou 2B, passou 2B Bora Teco, é Teco, hein Vai dar pre-fire, vai dar pre-fire em mim Ah, é, é P90, P90, não sou com É P90, não é Aquela arminha, filha da puta Desborei as costas aqui, senão vai dar mais Caralho, acertei 2x na perna do cara Ah, me pegou, mano Não vi base TR não, maluco Pô, maluco não tem microfone, velho Agora que eu vi que o maluco mandou no chat Mano, eu tô muito ruim de AWP, velho Puta que pariu Ah, que azar Ah, filho da puta Puta, o cara rushou, velho Meio mal, né Vamos onde? Fundo de novo ou varandinha? Vamos varanda? Vamos, vamos fundo Ué, tem que ser fundo ou varanda, mano Dá pra focar só de lado Senão os caras dão uma volta Eu vou fundo então, vai varanda Vou varanda, vou varanda Ih, eu tô com a bomba Vou nem um nem outro, vou onde estiver mais limpo Tá rushando o fundo Pô, dá AWP a mentei 15x0 nessa, hein mano Agora não dava mais A AWP no 3 Sai da caixa, rapaz Eu esqueço, eu esqueço da AWP meio, mano Sai da caixa, sai da caixa Sai da caixa Eu estelho de wallhack aí Cleanse Não dá o passinho pra trás Senão você morre Tem que voltar atrás de você Tô lá em baixo Vira, vira, vira O godlight tá lá na B, mano Vai, vamo lá Na B então vamo, vamo, vamo Caral da puta, agora eu tô de AWP Vou tentar pescar o cara Vai lá, Paty, vai lá, Paty Vai carma primário, Paty Vamos contar a B Nossa Tava, mas ele voltou escuro Olha lá o cara Nossa, Paty Tá muito perigoso esse menino Caralho Caralho, cê viu essa? Nem eu acredito, viado Puta que pariu Eu também Eu imagino a cara que cê fez de uuuuuh Uuuuuh Não, eu matei E aí eu fui olhar no placar Ninguém tá olhando escuro Ninguém tá olhando escuro Nossa, o Nazist errou Nossa, ele errou de novo com o cara de costa pra ele Quase lá que cê matou ele Meu Deus, ninguém mata esse cara Ô, Diris Pra cê ter noção Eu fui olhar no placar Pra ver se eu tinha matado o cara O cara jogou Não jogou pra fora, não O cara jogou pra fora, não Na moral Puta, sério? Depois da vergonha que ele fez Até eu jogava Pra onde agora? Vamo me repetir? Eu vou... Fundo aí, fundo em varanda Eu vou pegar esse cara que tá pescando varanda Lá, esse filha da puta Eu vou indo varanda então, Diris Vou confiar aí no seu backup Passou dois Não vai ver, não tem mais AWP não Acabou de... Tô varanda Tem AWP e varanda Ele tem AWP e varanda? Não, né? Não, varanda tá clear por enquanto Para de travar, mano Ah, e tem AWP aqui Tem AWP aqui Deixa que eu pego, deixa que eu pego Deixa que eu pego, deixa que eu pego Lá no fundinho, tá ligado, né? Parece que eu errei Tem caixa gorda e tem embaixo aqui, ó Mano, três nas costas de vocês Três, três, três nas costas Três, três nas costas Três, três nas costas Passou pro bom, passou Três nas costas? Três, é Boa Já viu dois, né? Ah, não dá, mano Achei que esse cara ainda tava vivo Os caras são muito ruim, né, mano? Tá mais AWP não Bora... Ah, já compraram Colapé noventa B Bora B, bora B Eu levo a frente Vamos Pega MP7 aí, MP5 ou historinha Qualquer É Não para no túnel, mano Não para no túnel, mano Não pare, vai morrer todo mundo ali Eu vou olhar o escuro baixo aqui, vai lá Vai Ah, vai correr, filho? Você acha que você vai correr? Ah, que susto Ah, saiu correndo, mano Ó, vai entrar a porta, vai entrar a porta Desculpa, querido Quem é o verde? O verde, mano, tava do outro lado do mapa Não entendi essa, meu maluco Varei ele de tiro Planta, tio, planta As... Dois subindo no base de terra Terminado escuro Ah, o cara... o cara morreu Tem dois tampas, dois tampas Tem escuro, tem escuro, tem escuro Tem escuro, dois Não, é um só, é um só, um só É um só, um só É um só escuro, um só escuro Escuro, escuro, escuro vai passar Nossa! Buraco, 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 buraco Escuro agora, escuro agora Ih, não Nossa, ele não atira Vai, atira, filho Ah, mano Que agonia esse cara jogar, mano Tô jogando muito mal também Nossa Não, o cara me cagou um quickscope ali, Pati Você não tá ligado, né Pô, ter morrido pra aquele cara no escuro foi uma vez Ah, não compra não, não compra não Compra não, faz eco Compra não, faz eco Não, faz eco Não, faz eco, olha no assisto do CS Não, agora é com força, mano Alcanço não vai ficar tudo desequilibrado essa porra Eu vou puxar fundo Cuidado fundo aí, mano Caralho, o cara não morre, mano Peguei, peguei Tem mais um, tem mais um porque o outro jogou flash Não foi esse não Nossa, mano O cara me cagou Ih, levou dois já, drop Não vai mais aí não, mano Eu tô acionando O cara vai levar jog jog aí Vai beber, gente Vai beber, não vai ficar jog não Vai ter que ter que dar uma volta aí Ó, vai bater, vai bater Ah, mano Nossa, foi esse nazista, mano, desce o dedo Nossa Olha o cara vindo de faca Caralho, pra mim não parece um cara desse Ih, ele pegou a Alp, pelo amor de Deus Perdemos, galera Se eu tivesse continuado pelo 90% Aí, ó, caralho O que vocês estão jogando É tipo Search and Destroy? É Caralho, aí, ó Nunca critiquei, hein, querido Se a gente ganha mais 3 rounds de TR A gente leva do CT Eu sou o God Pô, moleque O cara, trocou o Alp por pelo 90 É muito pratinho Olha o outro, eu vou ali também Tem duas Alp aqui, mano Sério? Tem Alp no chão? Sério? Foda-se Pô, Alp é tipo Arminha mais Uma das melhores armas, né Tipo, até eu consigo jogar É, é muito foda Não tem, não tem record nenhum Só centralizar, a mira já era Enquanto aí Subi no rampa, subi no rampa meio Subi no rampa meio Miei ele, miei ele Dá um tiro que mata Já peguei Gente, alguém aqui Vai, vai, sai Deixa eu tirar a cara deles Peguei Porra Tá atrás, mano Tem outro aí Já levou dois deles Vamos Puxar a arca Mais um, mais um, mais um Subiu mais um meio Subiu mais um meio de AK Tem costas, tem costas Tem costas Morreu já, morreu já Ele tá de Alp, gente Não, tava de Matapamba Não, tô jogando nada, velho Comecei jogando bem Mas agora tô jogando mal Para caralho Vai continuar de Alp, Pati? Vou Daí Alp do cara ser feio É pra caralho Vamos aí Passou um que eu vi Jogaram smoke, jogaram smoke Passou um e jogou smoke Tô valendo Vai, não passa o barão que tem Alp Não passa o barão que tem Alp Vamos voltar fundo aqui Já abriu o fundo, já abriu o fundo Bora Tem carro aí, hein Tem carro, mano Deixa o cara muito meado Não troca tiro base CT Só passa reto pra ti Tô aqui, pariu Eu vou olhar as costas lá, olha aí Tô plantando Tava olhando varanda O que que esse cara que você matou tava usando Isso ali, não era Alp não, né? Não, era P90 Tudo fundo, tudo fundo Levei um, tem mais dois fundos Levei um Só mais um fundo Levei dois, caralho Ele vai guardar Alp, né? Ele vai guardar Alp Não era Alp não, ele me matou de coach Tá lá Nossa, paradinho, mano É, eu não barro de frente com os caras assim não Eu não barro Quando ele matou, ele tava tirando Caralho Caralho Eu gosto de like e compro a TEC-9 e MAC-11 Beleza Passou dois Passou dois, então não tem Alp Bora subir meio aí Vai B Tem escuro baixo Matei bomba, matei bomba Tem mais um bomba Escuro baixo acho que tem ainda Não pega o tiro nem fudendo Ó, o bomba tá com menos 80 Tá com 20 de vida o bomba A Só tem um lá dentro 20 de vida, Pati Cadê a bomba? Ele tá dentro do bomba, Pati Dentro do bomba, atrás da caixa aí 20 de vida Ai, 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 ai O cara me travou Puto, o cara me travou e tirou nas costas, mano Paranho, Serinho Varanda, varanda, varanda Tem 15 de vida, mano Varanda, Nazis Nazis, onde ele tá, mano? Eu queria ter dado back e varanda lá Os caras vão ficar no bomba A bomba tá varanda Era só ele, né? Cada levando dois Nossa, eu tô jogando muito mal Tô uma vergonha O cara, eu tô jogando 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 Ah mano, de 12 Peguei o AWP e meio Ah, vocês morreram por causa de MC7, sério? Nosso cara me deixou com 1 de vida, Drizzy 1, 1 de vida Era do time, quase que eu te mato pra ti Eu achei que estava meio, mano Peguei a bomba, peguei a bomba Pegou ele? Você pegou ele? Peguei, peguei As costas, as costas Entrou de novo ou saiu, será? Fiquei agonia não poder ver as câmeras Puta Peguei a AWP ainda, filho da puta Vamos aí, mano, mais uma É o último agora, puta, eu estou sem dinheiro Tem pra dropar aí, mano? Eu dropo, vou dropar uma cápsula Vamos com calma, não ruxa não Os malucos estão ruxando toda hora Espera eles puxarem fundo aí Dá uma marcada Vou tentar marcar a varanda aqui Mais de meio Não vai varanda que tem AWP e meio Não, não vou varanda não, vou ficar atrás Ficar recuado O maluco puxou a varanda ali, o verde O azul está indo atrás O Godlike O Godlike está indo com a C4 lá para o meio, sério? Tem mirada ali, tem mirada de AWP no meio Ele errou, ele não sei como, meu Deus do céu Senão um pratinho agora não me leva Vai, avança a varanda, avança a varanda Vai, 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 vai Tem teco, hein, tem teco B Pular base CT Estou plantando Cuidado aí que tem teco aí, Pati Não dá cara, Pati, volta para cá, eu vou plantar Tá Vou ficar carro Vai para o fundo Porque... É, mira fundo eu vou olhar Eu vou olhar Estou carro, não estou mirado no fundo não Estou no carro Gente, o que você está fazendo lá no outro bombe? Estou plantado aqui, mano Caralho, esses caras são muito ruins, velho Delícia, dá cara Vai, mata o último cara pelo menos Boa, moleque Virou? Virou É, ganhamos de TR, mano CT é tetinho de segurar Eu vou ficar B, deixa só o Eub no primeiro round Eu fico varando Ficar fundo avançado Ah não, vou fazer aquele meu rush de pratinha Que vocês ficam putos É o rush do pratinha, viado A melhor faca do jogo aqui CSGO é demais Deixa só o Eub, deixa só o Eub Cara, ninguém veio para o fundo Eu vou fundo então Eu estou olhando varanda Acho que não foi ninguém em fundo Ah, já flechou aqui É fundo, é fundo, é fundo, é fundo Vai, Patif, dá uma volta aí É fundo, é fundo, certeza? É fundo, é, mano Vai para o fundo, Patif Vai para o fundo, vai Quatro fundo, quatro fundo Estou fundo, estou fundo, estou fundo Pegue eles costos Que eu vou subir varanda Opa, Patif Nossa, peguei um bocão Pevei dois aqui de costas Tem um no Nilba, tem um no Nilba Gegete, minha até facadinha, Alessandro A hora que eu vi o cara encostar É muito legal esse rush, mano Os caras caem muito Acho que vou pescar um cara de Alpi Será que consigo? Tentar, foda-se 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 Mas eu sou prata Eu posso fazer isso Eu sou prata Vou pescar alguém no meio Quer ver? Se liga Olha o B Vem o idiota junto Ai, eu errei Eu posso Porque eu sou prata Essa é a melhor frase da vida Eu errei Eu não creio que eu errei Eu seguei ele Para ele ficar para trás Trouxa Fica para trás, otário Tá, puta Tá passando porta dupla Peguei Tem varanda Tem varanda que eu vi Tem varanda que eu vi Escapei Tem varanda e meio Varanda e barril Tem meio? Tem, tem meio Tá lá na direita Lá em cima do coqueiro Vai dar a volta nele Ah, mano Eu errei o meu tiro de Alpi Mano, eu ia brilhar tanto Nesse tiro Ah, me pegou Mano, eu morri de Alpi Com o cara de pistolinha O cara vai pegar a minha Alpi Não Ele matou dois Vai, ele vai aí De Alpi Ele vai aí Esse filho da puta Eu não acredito Que eu entreguei a Alpi Na mão desse bosta Tá fundo Malu falou fundo Malu falou que tá fundo Aí Campeonando atrás da caixa Aí, atrás de vocês Pô, Godly Ah, pega a minha Alpi 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 GG GG, filho Tem mais um... É tipo o Godly Você tava onde, Drizzy? Meio ou B? Meio, já pegaram Eu não, eu tentei piscar o cara no respawn Eu miei o cara e o maluco deu o TK nele Deu ninguém fundo, eu vou luchar Vamos subir tudo meio B Tudo meio B Tudo meio B Terceiro meio foi um B Tô nas costas Na frente do nazista, ó lá Aí, ó BB Você corta aí, você corta aí Não funciona, não funciona O outro tá aí no meio Aí no meio Opa Entrou B, entrou B Ó, tô na porta B Entrou B Ué, mas a bomba tá aqui O nazista morreu pra ele Tá dentro da B Só vocês dois, mano Vocês dois contra ele Segura Realmente vai descer escuro baixo Tira a cara aí, sério Fica escondidinho Eu fico tentando apertar assim Pra abrir as câmeras, mano É, eu também Toda hora, velho Eu põe o rivo pra cá Ó, escuro baixo Escuro baixo Tira a cara pra ti Só tira a cara Só tira a cara Se ele avançar, o estéreo pega Deixa ele querer te avançar Lá, ó Embaixo de você Na caixa gorda aí Atrás Atrás Caralho Eu achei que você tinha matado, mano Eu achei que você tinha dado Trackshot no maluco Isso é muito lindo Na cagada Caralho O god lag nunca tem dinheiro O que esse maluco faz, mano? Ele queima o dinheiro em toda rodada Toda rodada ele queima o dinheiro inteiro Tipo, ele tem dois mil Ele vai gastar dois mil Ele tem três mil, duzentos e cinquenta Ele gasta três mil, duzentos e cinquenta O teu dom, velho Quando ninguém é em meio Eu vou meio Eu vou meio B B, certeza? Tem um varanda ali, ó Trocando tiro com os caras Não, a C4 C4 escuro alto Vem pra cá, vem pra cá Dropou aqui, dropou aqui Ah, me pegou a varanda, mano Fica escuro alto aqui na voce não, não Só protegeu a C4 Tá voltando, tá voltando Vai ser rush B, mano Pegou, mas pegou a bomba? Não, a bomba tá aqui, hein Tá aí, tá aí, escuro alto Peguei o cara na base O último tá de M16 aí Sempre esse cara por último O Papa Frank O cara da puta foi que me matou de alp lá De pistola quando eu tava de alp Ele vai guardar Eu gosto de matar Dois de vida O Papa não é de chique O Papa não é de chique Não peguei Posta Toma não, Esther Toma não Tem que reclamar aí Deixa que eu fico meia agora pra ti Tá Vai varanda lá Mano, eu vou dar um TK nesse nazista Tá entrando aqui Aonde? Meio? Tá, entrou meio, mas já morreu Ah, Papa Frank eu não vou trocar tiro não Esse maluco não dá não Bomba tá ali Ah, mano Esse cara não dá pra trocar tiro com ele, velho Morreu meio de bomba ali Tá com 14 de vida, 24 de vida Varanda, varanda aí Boa, Dredd, caralho Nossa Nossa É muito forte esse menino A porra do seu carregado pelo badback Bora partir Bora, bora, bora Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Colete, colete, colete Ai, caralho, tô todo enrolado aqui Ih, eu tomei Esse Papa Frank não dá não, mano O cara é chato da porra Nossa, eu me enrolei todo com os comandos aqui, viado Cê é louco Ah, mentira Nossa, é muito ruim a Xochika nesse jogo Caralho, você é colado no maluco Você é colado Sim, olha que é a cabeça dele A punheteira, mano Ele tá de punheteira ainda Tá de punheteira? É, tem automática Não, mas porra Nova, mano Nossa, ele colou Ele colou no peito do maluco, ô Pedro Eita, porra Nossa, foda-se Ó, esse aí que eu miei, mano Esse aí precisou dar um tirinho só nele Tô pensando em ir de... De teco Eu não desisto, não Eu vou de novo Nossa, você tá maluco Vamos ganhar, vai disso Pelo amor de Deus Não, agora eu quero ver se o Pedro tá falando a verdade O vídeo já tem 30 minutos lá O moleque tá ali assistindo esse vídeo Tô com a bunda quadrada Fando porra, gente, a cada É, eu vou dar uma rachadinha de... P90 também Tô travando aqui, porra Sério, eu vou estuprar a sua família Eita, é fundo Eita, é foda-se na cara aqui Sempre percebeu na hora que é isso Olha, fui pra rua aprender Andar de skate, tocar Ih, tem alp lá, tem alp lá Tem alp lá, tem alp lá Corre, 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 corre Não me trava, filha da puta Você é burro Ah, mano, eu morri Onde tá bomba esse mano? Tá alp e base TR, tá alp e base TR Meu Deus, esse nazista é muito ruim, mano Mas ele dá uma sorte, né, mano? Sim, ele cagabu e o tabu Só do cagabu na hora Caralho O último tá base TR também, Patife Esse 4 tá lá também Quem que é? O Papa Frank? Não dá cara não, Patife É... Mano, eu tenho que dar a cara Pra que ele vai ver É o Ratinho É o Ratinho Eu tô prata 4 agora Eu fico mais puta que eu era xerife E o jogo me nerfou, mano Não é tomar no cu Fazer o quê? Não jogou? Ficou dando um rainbow? Não deixa nem eu subir Não deixa nem eu subir Não deixa nem eu subir Ficou jogar aquele jogo lá cheio de hack Toma essa aí Não deixa nem eu subir Não deixa nem eu subir